O gol do Vasco, exatamente, foi o zagueiro Luan. Tá saindo aí o Heiverson, acompanhando aí a saída dos jogadores do Vasco. Tô aqui, vou tentar falar com o Luiz Fabiano, essa volta dele, o Vasco empatou o jogo, mas pelo menos marcou um gol depois de três jogos. Vamos ouvir o Luiz Fabiano aqui, Ju. Difícil voltar, sim, até pegar o ritmo, até se sintonizar dentro do campo. É difícil, mas a equipe, no geral, fez uma boa partida, nós conseguimos criar algumas oportunidades, jogamos contra uma grande equipe, como é o Palmeiras, um jogo de duas grandes equipes, aqui, equipe que falha, inevitavelmente pode acontecer o gol, mas feliz pela reação, pelo empate. Agora é seguir, porque o segundo turno vai afunilando a competição, e a gente precisa somar o máximo de pontos possíveis. Obrigado, Luiz Fabiano. Júlio.